Existe um lugar que todo cristão pelo menos uma vez na vida deveria ir. O lugar onde tudo começou, a terra da Bíblia, a terra santa. Nazaré, Mar da Galiléia, Jerusalém, Belém, nestes e outros lugares, tudo nos faz encontrar com Jesus. A fé é renovada, a Bíblia se torna viva e ao voltar dizemos, me encontrei com Jesus. Viva essa experiência, faça essa peregrinação com o Padre Alberto Gambarini. Peregrinação para a Terra Santa com o Padre Alberto Gambarini. Saída, dia 8 de outubro. Ligue 011-3257-9511. Vamos juntos encontrar com Jesus. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta... Na força da palavra que liberta... Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini. Aqui é o seu lugar... Olá, neste momento receba as graças de Jesus Misericordioso com a ternura da doce Virgem Maria para que você tenha um santo domingo. Levante a sua mão, olhe para Jesus Misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia... Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Jesus Misericordioso, disse a Santa Faustina, desejo unir-me com as almas humanas. A minha delícia é unir-me com elas. Façamos a oração de Jesus Misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Hoje, você irá acompanhar a pregação Jesus Cura. Hoje, a pregação da missa do nosso louvor, chuvas de graça. Você está assistindo... Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini. A primeira e mais importante novena foi pedida por Jesus e o seu efeito foi o derramar do Espírito Santo na sala do cenáculo em Pentecostes. O Papa Leão XIII recomendou à igreja preparar a festa de Pentecostes com a novena do Espírito Santo. Ela pode ser rezada em qualquer tempo, quando se está precisando de força, renovação espiritual e milagres. Você quer pedir a Deus para que derrame o Espírito Santo em sua vida? Então, reze com o meu livro Envia o Espírito Santo, novenas de Pentecostes do Padre Alberto Gambarini, que você encontra nas melhores livrarias católicas e também através do telefone de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, 0 operadora 1146674353 ou no nosso site encontrocomcristo.org.br Envia o Espírito Santo, novenas de Pentecostes, para receber o fogo do céu. Você está assistindo Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Eu convido você, meu querido e minha querida, Neste momento em que nós estamos encerrando este louvor maravilhoso, poderoso, chuva de graça, Eu convido você a levantar a sua mão, a olhar para Jesus misericordioso Que nos apresenta o seu sagrado coração aberto, fazendo jorrar sobre nós as suas infinitas graças e juntos Rezemos Jesus, eu confio em vós Voltando-nos para a doce Mãe de Jesus, Nossa Senhora dos Prazeres Juntando as nossas mãos, peçamos a sua necessária e preciosa intercessão Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Viva Jesus! Viva Nossa Senhora! Sentados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém Hoje meu querido e minha querida Quero trazer para você uma mensagem de esperança Ser cristão E aqui eu quero que você dê toda a sua atenção Nós estamos vivendo em um momento decisivo para nós cristãos Nós estamos vivendo em um momento em que nós somos chamados a dar para o mundo A razão da nossa esperança E por isso, hoje eu quero dizer para você Que ser cristão é a experiência mais maravilhosa da vida Nós não cremos simplesmente em um homem bom Que apresentou-se como mestre ou profeta de uma nova mensagem Não Como Santo Agostinho Nós dizemos A fé dos cristãos está na ressurreição Portanto, nós cremos Que Jesus, por ação do Espírito Santo, está vivo Amém? Você crê nisso? Por isso, por isso, entenda Quem aceita a Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Traz Traz Para junto de si A Jesus E Ele fará em nós O mesmo que Ele fazia antes Porém Quantos não estão experimentando este poder? Eu quero falar para você Que é uma pessoa boa Eu quero falar para você Que talvez até está se questionando Onde está Deus? Quem sabe alguém Que agora está acompanhando este programa Pela televisão Pela internet Não importa E por acaso entrou Aqui nesta minha pregação Não importa Quem sabe Hoje Nós tenhamos muitas pessoas Que estão indo para cá Estão indo para lá Perguntando Perguntando o que é que eu tenho que fazer Onde é que está Aquilo que pode realmente preencher a minha vida Meu querido e minha querida Nós nos encontramos Infelizmente Naquela mesma situação dos leprosos Do tempo de Jesus No livro do Levítico Página 156 Da Bíblia Ave Maria Que eu gostaria que você abrisse No livro do Levítico No capítulo 13 Versículos de 45 a 46 Está escrito Todo homem atingido pela lepra Terá suas vestes rasgadas E a cabeça descoberta Cobrirá a barba E clamará Impuro Impuro Enquanto durar o seu mal Ele será impuro É impuro Habitará só A sua habitação Será fora do acampamento A palavra lepra Não é simplesmente doença Na Bíblia Mas é tudo aquilo Que nos deforma E tira a marca de Deus De nós A palavra lepra Pode ser neste momento Aquilo que Está faltando no teu coração E que faz você gritar Sou infeliz Sou infeliz Não chegue perto de mim Sou infeliz A lepra hoje Pode ser esta sensação A sensação De que você está Sozinho Sozinha O leproso Meu querido Era considerado Uma pessoa Indigna de Deus Se você se encontra Em uma situação Onde você tem a impressão De não ter valor De não merecer A atenção de Deus Eu peço neste momento Que você levante a sua mão E que você deixe O Espírito Santo Renovar em você A certeza Do amor O amor Infinito De Deus Diga comigo Deus me ama Deus me ama Deus quer devolver A você A mim A nós O primeiro amor Deus quer fazer 1323 1323 Da Bíblia Ave Maria Aproximou-se de Jesus Um leproso E olhe para mim agora Que há algo aqui Você vai sentir Que é para você Marcos fez questão De não colocar o nome Deste leproso Marcos simplesmente Disse Aproximou-se de Jesus Um leproso Não é revelado O seu nome Porque aí Eu Você Nós Estamos incluídos Bata palmas Para Jesus Bata palmas Portanto Agora 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 meu querido Agora 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 é necessária Uma decisão Continuar na escuridão Da dor Ou receber A luz Que purifica Que cura A lepra Na Bíblia Não é somente Uma doença Física Como já disse Mas aquilo Que impede A gente De ser Aquilo Para o qual Nós fomos criados Por Deus A lepra E tudo aquilo Que acaba Nos afastando De Deus Os diversos Apegos Que nós temos A fraqueza Tentação Vício Por isso Observe O pedido Do leproso Marcos 1.40 Página 1323 Da Bíblia Ave Maria Se queres Olha Se queres Podes Limpar-me O leproso Estava Enfermo Em três Dimensões A primeira Dimensão Do Espírito Porque diziam Que ele Estava Sendo Castigado Imagine Alguém Chegando para você Depois de um erro E dizendo Você não presta Não existe Solução Para o teu problema Deus está Te castigando O leproso O leproso Se sentia Assim Porque ele Tinha que Ficar Numa caverna Escura Ele tinha Que ficar Isolado Ninguém Poderia Ir Até ele Nem Os seus Familiares Porque senão Teriam que ir Morar lá Com ele Porque se Entrassem Naquele lugar Se Tocassem No leproso Seriam Considerados Impuros A primeira Cura Foi a cura Para que o leproso Descobrisse Deus te ama Deus te restaura É aquilo que Deus Está dizendo Para você Não acredite Naqueles que dizem Você errou Não tem mais chance Sai da igreja Não Pelo contrário Você errou Mas se arrependeu Entra no coração De Jesus Que cura Entra no coração De Jesus Que perdoa Segunda cura A cura Das emoções Ele se sentia Solitário Hoje nós poderíamos dizer Deprimido Ele Vivia Isolado Ele Era Ignorado Pelas Pessoas E ele Precisava Da cura Também Do corpo A lepra Como é que O leproso Foi purificado Como é que O leproso Foi curado Como é que O leproso Foi salvo Ele foi Primeiro Onde está o poder Você quer ser curado Vá onde está o poder Não fique de braços Não fique de braços cruzados Chorando E se lamentando Amém Não fique tendo dó De você Não perca tempo Tendo dó De você Não perca tempo Dando ouvidos Para as pessoas Pessimistas E nem Nem para as beatas De plantão Amém Que você Possa Meu querido E minha querida Entender uma grande Verdade O leproso Olha para mim Ele foi Correndo Para o lugar Onde existia poder E hoje Este lugar É a igreja Amém Hoje este lugar É a igreja Porque é através dela Que Jesus Continua falando Conosco Continua se tornando Presente Na eucaristia Continua Realizando a sua obra Maravilhosa Em nossa vida Aleluia Amém Então meu querido E minha querida Aquele homem Não queria mais Ser desprezado Quem quer continuar Sendo desprezado E um coitadinho Levanta a mão Se você levantar a mão Pelo amor de Deus Tem dois padres aqui Para você se confessar Então presta atenção Você tem valor Diga eu tenho valor Chega de eu ficar Me diminuindo E chega de deixar Que os outros Me diminuam Porque eu fui salvo Por Jesus Aleluia Amém Quantas pessoas Que conhecem Estes sentimentos Quantas pessoas Os idosos Os deprimidos Os viciados As mães solteiras Os doentes terminais As pessoas especiais Os desempregados As crianças Abusadas Pelos mais velhos Os divorciados Os viúvos Os que erram E ninguém lhes dá Uma nova chance Mas só atiram pedras Os doentes Fisicamente Às vezes tidos Como um peso Por familiares Ou amigos A primeira purificação A primeira cura Que Jesus realizou Foi qual? Marcos 1 41 Jesus compadeceu-se dele Estendeu a mão E tocou Toca no vizinho Toca no vizinho Você está sendo tocado Por Jesus A mão do cristão Diziam os padres Da igreja Lá do início Do cristianismo A mão do cristão É a mão de Jesus Amém? Então a primeira coisa Foi justamente fazer Aquilo que a lei proibia A lei dizia Quem tocar no leproso Será impuro Jesus mostrou Que isso não era verdade Toca no leproso Para que ele Pudesse descobrir Deus te ama Você está de volta Para a vida Amém? Segunda coisa Ele completou Dizendo Eu quero Ser limpo No original Não é É curado No original É ser limpo Seja limpo Seja purificado O Senhor quer te purificar Desse ranço Que está em mim Está em você Que é o ranço Do homem velho Amém? Ele quer te lavar Não com aquela marca Que tem total Mas ele quer te lavar Com o sangue precioso Que não mancha a roupa Mas que te faz Mas que te faz vestir A roupa mais resplandecente Que existe Glórias a Deus Amém? Veja O toque de Jesus Fez o leproso Sentir o amor de Deus Mas não foi o toque Que curou Ou purificou Foi a palavra Por isso que eu digo Para você Quando você vai A missa Se você perder Tempo de não prestar Atenção Se você depois Que sair Da missa Você não voltar E não der uma lida De novo Se você depois Da missa Não entrar No canal Do Youtube Encontro com Cristo Para ver A pregação Dominical Do padre Alberto Gambarini Para você rever Para você Viver Mastigar Você tem que ser Igual um camelo O camelo Por que é que ele Sobrevive no deserto Porque ele rumina Ele vai Ruminando A comida E ele consegue Atravessar Com segurança O deserto Você tem que ruminar A palavra Se você durante a semana Não ruminar A palavra A palavra A palavra que começa Lá no domingo Depois que continua Durante a semana Você vai ser Um cristão De remendo Mas Jesus Veio para dar Para você Roupa nova Aleluia Amém Roupa de remendo É para mendigo E você não é mendigo Você é filho de Deus Filho de rei Amém Portanto O que curou O leproso Foi o fato Que ele ouviu Ó Ele ouviu Acreditou E foi purificado E aí aconteceu O que? Marcos 1,45 Começou a propagar E divulgar O acontecido Isto quer dizer Saia deste louvor Propague Fale Fale de Jesus Não fale de religião Fale de Jesus Fale daquilo que Jesus Está fazendo na tua vida De católico Mostra Que Jesus está vivo Na nossa igreja católica E as pessoas Te respeitarão Na tua fé católica Convide Convide aqueles que são católicos Mas estão afastados Convide A Elba Ramalho Que teve um encontro Muito forte com Deus Em Medjugorje Ela diz que quando alguém Chega para ela E diz assim Eu sou católico Não praticante Ela responde Não conheço Essa religião Não conheço Essa religião Porque ela não existe O que existe é Eu encontrei Jesus Amém? E se você encontrou Jesus Você vive E se você vive Com sorriso Com alegria Com confiança Você fala Fala para a família Fala para os vizinhos Fala para os colegas De trabalho De estudo Fala Em todos os lugares Mas sempre com naturalidade Alegria Porque você sabe Jesus está vivo E a cada dia Ele me abençoa Amém! Você está assistindo Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Atenção Se você não recebeu A carta do programa Encontro com Cristo Com o boleto Para colaborar Com a manutenção Do programa Preste atenção Neste apelo Do Padre Alberto Gambarini Este apelo É para aqueles Que trazem No coração O programa Encontro com Cristo E se sentem Membros Da nossa família Se você ainda Não recebeu A sua carta Deste mês Devido ao atraso Na entrega Por parte Dos correios Não deixe De fazer A sua doação Por favor Vá a uma agência Do Banco Itaú E diga Quero fazer Um depósito Identificado Apresente O número Do seu CPF E diga Quero fazer Um depósito Banco Itaú Agência 0570 Conta corrente 09484 Dígito 7 Ou este mês Faça a sua doação Por cartão de crédito Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Ou acesse encontrocomcristo.org.br Do lado direito Faça Sua doação Eu quero agradecer A você Que não vai deixar O programa Encontro com Cristo Neste mês Sem o necessário Para continuar No ar Deus abençoe A você A benção da água Com o padre Alberto Gambarini Quero convidar Você neste momento A exercitar A sua fé Em Jesus Na certeza Ele quer Curar Você Ele cura No espírito Para nos dar Fé viva Cura na alma Para nos curar Nas nossas feridas Emocionais E também Nos cura No corpo Para devolver A saúde Coloque a mão Sobre o seu peito Ou doença E preste atenção Na promessa De Jesus Agora Em Marcos 16 18 Imporão as mãos Aos enfermos E eles Ficarão Curados Esta mão Que está Sobre o seu corpo É o sinal Da mão De Jesus Pai de bondade Com a força Do Espírito Santo Renova a fé De cada um Destes meus Amigos Que estão Agora Pedindo a saúde Para si Ou intercedendo Por alguém Que esta mão Colocada Sobre o peito Ou na enfermidade Seja o sinal Da mão poderosa De Jesus Que aliviou Os sofrimentos Curou As doenças E libertou Os possessos Do demônio Afasta Destas vidas Todos os males E enfermidades Devolvendo A saúde Amém E agora Pedindo a intercessão Da Virgem Maria Entremos espiritualmente Na sua capela Rezemos As três Ave Marias Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora Pegando o nosso copo Com água Peçamos a Jesus Esta benção Da saúde Ó Deus Que o Espírito Santo Em nome de Jesus Agora Santifique Esta água Para que todos Aqueles que estão Enfermos Bebendo dela Possam receber A saúde Do Espírito Da alma Do corpo Nós cremos Que agora Em nome de Jesus Esta água Está sendo Santificada Amém E agora Beba comigo Um pouco Desta água E receba A benção Do Deus Todo-Poderoso E no coração Diga Jesus Já está Me abençoando Que o Deus Todo-Poderoso Dê a você A benção Da saúde Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Na força da palavra Que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar